Cara, vamos falar então do Mundial antes da gente entrar em Champions, porque a gente teve aí o Manchester City, o Auali e o Fluminense, e aí teve o Manchester City, vamos combinar esse Manchester City, o Auali e o Fluminense, mesmo que o Manchester City está sem o... 3, né? O Q, o Haaland e o De Bruyne, parece que não voltam para o Fluminense. Não, não, estão fora, não estão escritos. Estão escritos. Eles foram cortados do torneio. Caramba. Bom, bom para o Fluminense, né? É. Mas esse jogo, Fluminense e o Auali, foi assim... Foi um puta jogo. Foi legal, velho. Foi bem mais difícil para o Fluminense do que imaginei, né? O Auali fez... O primeiro tempo do Auali foi muito bom, né? Ah, mas acho que depois que aconteceu com o Auali e o Itirad ali, falei, vai dar jogo, né? É, mas no final das contas isso até ajudou, né? Porque o Fluminense entrou mais ligado também. É, talvez se não tivesse... Até porque o jeito que o Auali fez para ganhar do Auali e o Itirad, pegou alguns pontos frágeis do Fluminense, que é, por exemplo, é um time que joga muito adiantado, então é um time que é muito vulnerável ao contra-ataque. É um problema do Fluminense. E o Auali aproveitou muito isso no segundo tempo contra o Itirad e no primeiro tempo contra o Fluminense. O Auali teve muito espaço, criou muita chance. Foi uma loucura o primeiro tempo. O jogo foi muito aberto, foi lá e cá, mas o Fluminense tirou duas na trave, mas o Auali foi bem melhor no primeiro tempo. A gente até viu aqui os dados, o Dado pegou. Teve uma que o Samuel Xavier tirou quase na linha e o cara tirou assim, claro, foi a do Auali. Então, e aquela nem conta como finalização, porque na verdade foi um desvio e o jogador do Auali ia só conferir para dentro, só que o Samuel Xavier esticou a pé. Então, nem contou como finalização, mas foi muita chance criada. Acho que no segundo tempo o Fernando Diniz conseguiu. Bom, primeiro que baixou um pouco o nível de nervosismo, de ansiedade, o jogador do Fluminense. Começaram a tocar melhor a bola e começaram a ajeitar melhor, quando tem aquela perda de bola na frente, como fechar o espaço rápido. Porque é ali que o Auali estava conseguindo puxar contra-ataque. Daí o Fluminense foi o melhor no segundo tempo e construiu. Até acho que 2x0 foi um placar meio exagerado. Se um gol de diferença, acho que seria mais justo. Não, é que assim, obviamente, tecnicamente o Fluminense é muito melhor. Para comparar os jogadores do Fluminense que tem com o do Auali. Mas o Auali, assim, a gente falou, cara, é muito arrumado. Não tem tempo, os caras não estavam tão arrumado, mas ficou... Dois dias, logo depois que teve o gol de pênalti, na próxima jogada o Auali chegou e deu a cabeçada e o Fábio pegou. Eles tiveram vários caras caras e faltou a técnica ali. O Fábio fez uma grande partida. E dois dias só de recuperação do jogo do Auali para o Auali. Então, e o técnico do Auali reclamou um pouco disso, que teve pouco tempo. De fato, é pouco tempo, então o time sentiu isso no segundo tempo. O time que jogou muito acelerado no primeiro. Por outro lado, também o Fluminense ficou dez dias parado, né? Também perdeu um pouco o ritmo e talvez a ansiedade do primeiro tempo tenha a ver um pouco com isso, né? Você fica dez dias pensando só num jogo... E não joga, né? Daí quando você entra, e não joga nunca, daí quando você entra... Aquele jogo está muito... Você está muito pensando naquele jogo. Que tem que vencer, tem que vencer. Isso atrapalha, né? Acho que também isso pode ter prejudicado o Fluminense no primeiro tempo. Sexta-feira vai ser... É, então, o que vocês veem desse jogo aí? Porque esse eu estava acompanhando, eu não assisti esse jogo contra o Auala, mas eu estava acompanhando e assim, os números são assim, só tipo vinte e tantas finalizações para o Manchester City e uma para o... E jogou com o Matheus Luiz, que é volante de centroavante. É, jogou e deve ter jogado com... Porque como o Manchester City vai ter um dia menos de descanso, então deve ter jogado daquele jeito, né? Assim, suave. Mas, vendo as entrevistas da galera do Manchester City, do próprio Guardiola, que eles estão muito afim de ganhar esse negócio aí, né? É o Guardiola, né? É. É falando, já estamos aqui, né? É. E assim, bem ou mal, é um mundial de clubes, né? Por mais que os europeus não dêem tanta importância, mas assim... Mas eu acho que eles não têm, né? O City nunca foi, né? Isso aí, tem outra coisa, né? O Manchester City pertence ao governo dos Emirados... É, tem disso. A um grupo econômico ligado ao governo dos Emirados Árabes. Para eles, acho que seria legal ganhar um título na frente dos Sauditas, né? Eles até são aliados ali para muita coisa, mas... Mas tem aquela igualdade, tem aquela cidadinha na canela, né? Você ganha lá, os Sauditas deviam estar querendo, oh, estamos montando time aí, Benzema, Tantei, para chegar e fazer frente, não passaram nem dos egípcios, né? Mas tem uma questão... E o Guardiola é fominha, né? O Guardiola quer ganhar tudo. A gente vê pelo Barcelona dele, né? O Barcelona, campeão em cima do Santos e do Estudiantes, nunca tirou o pé. Então, fez 4x0 no Santos. E assim, era um jogo que podia ter feito até mais. Um time que não tirou o pé e... Imagino que ele vai querer ganhar o jogo e assim, no final das contas, o meu cara não quer perder. Acho que o Manchester City não vai jogar com aquele 100% de intensidade e dedicação, mas vai jogar uns 70%, e o 70% do City é bom. Às vezes é mais que o suficiente. Não é que assim, o City também vai tirar o pé total, que se dane. Não, ele não vai, que se dane eu não, quer ganhar o jogo. Pelo contrário, eu acho que tem uma parada que entra também, eu não sei se vocês concordam. Mas assim, como eles escreveram alguns moleques, é os moleques que começaram a ganhar espaço agora, né? E quer aparecer. E quer aparecer, justamente. E automaticamente, é o que eu falei, eu tava falando com o Davi aqui antes de começar. Cara, o Fluminense, ele não pode usar metade dos contra-ataques que ele deu pro controle, porque assim, o City, ele precisa de uma. E aí, se essa uma entrou, véi, e o Fluminense entrou em desespero, fodeu. É, menos mal pro Fluminense que não tem o Doku e o Haaland, que são dois jogadores que teriam muito espaço nesses contra-ataques. Mas o Julian Alvarez pode ainda fazer esse trago também, então tem que... Fodeu, em fato, ficar... Fodeu, em ter o Bernardo Silva. É ultimaço, né? É ultimaço, é ultimaço. É assim, a situação do City no Campeonato Inglês, é uma situação, por mais que eu ache que é favorito, né? Acho que concordamos com isso, mas a fase não é boa, né? Então, um título, eu acho que... Alivia, né? Sempre é bom, né? Alivia, alivia, alivia. É, mas então, como vocês veem, que assim, a gente vê que o Diniz é o cara que dificilmente compromete as coisas que ele acredita ali na bola. Por outro lado, nos últimos dois anos, ele tem sido um pouco mais pragmático do que normalmente ele é, e talvez por isso que o Fluminense teve sucesso, né? Obviamente tem os jogadores lá e tal. Mas, como a gente falou, se ele jogar do jeito que ele jogou contra o Awali, contra o Manchester City, a situação vai ser complicada, não dá? Então, o que vocês acham que ele dá pra fazer ali contra o City? Ou então, por que a gente fica vendo, ver o Palmeiras contra o Chelsea, o Flamengo contra o Liverpool e tal, que era aquele, assim, jogar por uma bola, tentar alguma coisa aqui, assim, extrapolar o limite do físico do jogador brasileiro, que não é o mesmo físico dos caras lá, pra tentar alguma coisa. Só que esse Manchester City é muito, muito forte, mesmo com os desfalques. Como você acha que vai se dar esse jogo aí? É, primeiro que o Fluminense, acho que por uma questão de vocação, vai tentar jogar o jogo dele, e daí, que é um jogo de ficar com a bola no pé, tudo, e o Manchester City vai tentar jogar o jogo dele, que é um jogo de bola no pé. Tem que ver quem ganha essa queda de braço. Eu imagino que o Manchester City ganhe essa queda de braço. E daí o Fluminense vai ter que mostrar que tem um plano B. Fala, tá bom, eu vou tentar jogar meu jogo. Mas eu vou pressionar, vou jogar atrás, qual vai ser, né? Se eu conseguir jogar o meu jogo, como é que eu me porto? Vai ficar atrás, tenta sair em contra-ataque? Se conseguir segurar bem e escapar em contra-ataque, é um time que não é tão rápido, mas tem o Arias, e talvez o John Kennedy, como jogadores que possam dar essa vazão. O Cano não é um jogador de explosão e velocidade. Então, talvez o Fluminense, se perceber que não consegue empurrar o Manchester City pro campo dele, ou seja, que ele vai ser empurrado, vai ter que se armar pra contra-ataque. Então, por exemplo, o Ganso, o Ganso pode ser acionado pra soltar rápido a bola, ou o Ganso e o Marcelo, que são jogadores que podem ter um lançamento bom, acionar o Arias e ver se, de repente, o John Kennedy vai estar em campo, tem que ver se ele vai ser titular ou se ele entraria ao longo do jogo pra isso, pra ser acionado nessa velocidade. Mas imagina o inverso. E se o Fluminense ficar com a bola? É tudo bem que o City ainda sabe se portar desse jeito, né? Então, a minha dúvida do Fluminense é assim, se ele ficar sem a bola, como ele vai se portar defensivamente com o Ganso, Cano e, sei lá, Marcelo, por exemplo? É, não tem tanta velocidade assim. É diferente, né? É muito louco esse jogo, assim, muito louco. E assim, a gente vê o que acontece. Uma das coisas que realmente me impressionam quando a gente vê time brasileiro contra os europeus é que, assim, a intensidade de marcação desses caras é muito, muito além do que a gente está acostumado. E assim, o Auali contra o Fluminense, o meio de campo estava todo aberto. O Auali não marcava bem no meio de campo. Várias vezes o Ganso pegava livre na... No segundo tempo, o Auali esqueceu que o Ganso existisse. É, o Ganso fazia um fecho guia assim. E aí, assim, não acho que vai ser assim, né? Acho que a marcação do City vai ser muito mais intensa. E isso desgasta muito ainda o time que já não é jovem. E não podemos esquecer que é fim de temporada, né? É, então, é isso que eu ia falar. O City está no meio da temporada, então o preparo físico está bom e o Fluminense está ali, né? Fazendo aqueles últimos jogos da temporada, que é uma temporada que talvez já até fosse já estar de férias, mas como o time ganha em Libertadores, está dando aquela esticada de mais 15 dias. Então, fisicamente, vai ser um jogo difícil. Até por isso, eu acho que o Fluminense, se o City ficar com a bola, o Fluminense não vai tentar marcar tão alto. Porque se o City escapa da marcação, vai ter muito campo. Ele deve mandar Felipe Mello, Marcelo, mesmo o Nino, que é um pouco mais pesado, ficar correndo atrás do Julian Alvarez, ali vai ser complicado. Mas eu ainda acho que vai dar jogo, viu? Pô, eu quero... Eu acho que também vai ser muito uma coroação de Diniz Guardiola, que a gente sempre fica pensando hipoteticamente como vai ser. E, cara, vai ser muito legal para ver essa parada. Até com a seleção brasileira, afinal de contas. É isso também. Agora mais do que nunca, né? Opa! O Diniz precisa mostrar agora, né? Pois é. Porque está muito pressionado, né? E o Fluminense também, esse time não tem muita vocação de ficar jogando bola na área, né? Para tentar gol de cabeça, né? Porque é o recurso do desespero. Na dúvida, é o contrário. É o cruzamento mais rasteiro do Cano, né? É, o Cano não é tão alto, mas assim, bola fica pipocando lá na área, o Cano é um jogador que tem essa característica, que ajudaria bastante. Você imagina ser campeão com gol do Cano? Não ia ser demais, né? Pô, mas eu estava falando com o Dava. Se for, tem que ser o JK, pô. Eu também, porque a história é incrível. E ele falou, tu viu? Na hora dele postou, né? Que ele falou que me senti tocado por Deus hoje, eu acho que vou fazer um gol. E fez. Agora tem que ver se na final vai acordar assim também, né? O da final do Libertadores é loucura. Tipo, bota o moleque e fala com a galera que estava do lado, o Diniz falou pra ele, você vai entrar, você vai fazer o gol do Tito. Eu falei, fez, mano. Cara, isso foi a história dele até... Não, eu pensei que no começo do ano, ele estava jogando... Isso que eu ia falar. Ele estava sendo rebaixado no Campeonato Paulista pela Ferroviária. Cara, um ano atrás, a gente não sabia. E o cara decidiu a Libertadores. Pois é. Carregou o time. E levou o time mundial também. O primeiro jogo da temporada dele, ele foi 3x0 para a Ferroviária em cima do Agua Santa, se não me engano, 3 gols dele. Caramba. É, só que depois a Ferroviária não ganhou mais, sabe? E o Agua Santa subiu. E o Agua Santa que decolou. E o Agua Santa que decolou. Que isso, cara?